Tá tranquilo, tá suave, o baile tá gostosinho Quer beber, quer baforar, quer fumar o do verdinho No baile da 17 as coisas ficou assim No baile do imperador as coisas ficou assim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim No baile do imperador as coisas ficou assim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim Nós tá tipo como? Tipo Vavazinho Tá tranquilo, tá suave, o baile tá gostosinho Quer beber, quer baforar, quer fumar o do verdinho No baile da 17 as coisas ficou assim No baile do imperador as coisas ficou assim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim No baile do imperador as coisas ficou assim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim Ela bafou, dou o lance, jogou a bunda em mim Nós tá tipo como? Tipo Vavazinho E aí, fiote? 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 E aí, fiote